Nunca Nem que o mundo caia Sobre mim Nem se Deus mandar Nem mesmo assim As fases contigo Eu farei Nunca Quando a gente perde a ilusão Deve sepultar o coração Como eu sepultei Saudade Diga a essa moça Por favor Como foi sincero Meu amor Como adorei Tempos atrás Saudade Não Se esqueça também De dizer Que é você Que me faz Adormecer Pra que eu viva em paz Mais Saudade Diga a essa moça, por favor Como foi sincero o meu amor Como eu adorei tempos atrás Saudade, não se esqueça também De dizer que você me faz adormecer Pra que eu viva em paz